A cidade não tá legal, Congonhal está abandonada, essa é a nossa cidade. Eu não sou herói, eu não sou vítima, eu não voltei para ser o que poucos querem, eu voltei para ser o que todos precisam. Vamos juntos, caminhar com a esperança. Querida população de Congonhal, sou Ricardo Sobreiro, pré-candidato a prefeito de Congonhal. Eu sou César da Nazaré, pré-candidato a vice-prefeito. E juntos vamos construir uma nova história de respeito e progresso para a nossa cidade. Acredita e vem! Eu sou César da Nazaré, pré-candidato a prefeito de Congonhal.